Galera, antes de eu mostrar como é que eu tiro o lag do Arsenal, mano, vê esse vídeo que tá na tela aí, mano, que você vê nesse vídeo, ele também vai te ajudar a tirar o lag do Roblox, não só do Arsenal, mas todos os jogos que você jogar no Roblox, beleza? Salve, galera, beleza? Eu sou o Cheryl, tá saindo mais um vídeo pro canal, mano, como é, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações, vira o meme, mano, virando membro guest, eu vou te aceitar no Roblox. Se você clicar nesse jamais, vai ter seu membro bacon guest, broking. Se vira o membro guest, se você quiser virar outro meme, mano, vira aí, mano, você me ajuda bastante. O vídeo é como tirar o lag do Arsenal, mano, então vamos lá, me segue no Roblox aqui, ó, Shells in Blox, se você quiser jogar o Arsenal comigo, que às vezes eu deixo o follow ativo, hein, vai jogar com a galera. Se você clicar em seguir, dá follow, então, vamos lá. Pera, 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 pera. Antes eu peço pra você entrar aqui no meu grupo, mano, como eu falei do meu grupo, eu entro aqui no meu grupo Família FX, mano, vamos lá bater 10k de mesmo, mano. Lembrando que aqui são os últimos inscritos que entraram, mano, tá aparecendo. Beleza, salva pra todo mundo, hein, mano. Vim no meu grupo aqui, tem uma loja aqui, mano, você desce aqui embaixo, vai tá carregando, mano. Comprou uma camisa dessa aqui, mano, que você vai tá me ajudando bastante, lembrando que cada zela aqui tem combinação de Egg Hunt. Tem a Monkey aqui, mano, se você quiser que eu faça o vídeo de como virar a skin Monkey do Arsenal, mano, comenta aí, mano, que vai ser bem top. Tem o Egg Hunt, tem muitas coisas, então, entra aí, deixa o like, escreve, então, vamos lá pro Arsenal. Beleza, mano, entrando aqui no Arsenal, mano, você pode ver aqui o perfil normal, tem um level aqui, meu level 120. Aqui embaixo tem esse negócio de configuração aqui, tem um deploy pra você começar a jogar. Tem esse negócio de configuração aqui, mano, normalmente quando você começar a jogar vai tá muitas coisas, vai tá, as coisas vai tá mais ou menos assim, tá vendo? Que a textura lá tá mudando, ó, aí eu vou desativando, aí tá vendo? Sumiu, ok, isso aqui, sombra, se você desativar, sombra, mano. Eu recomendo você desativar tudo, ok, eu vou deixar tudo ativo aqui, você pode ver que o jogo fica mais bonito e também fica até mais lagado, mano. Tem outras coisas aqui também, aqui, ó, só tô ativando tudo, que normalmente eles vêm tudo ativo, vem tudo ativo assim. Aí você faz assim, mano, se os que tiver ativo, você desativa, a única coisa que você faz é só você desativar, aqui é o deploy, não, é o display aqui. Isso aqui também, mano, eu desativo tudo que é melhor, velho, auto-reload, isso aqui deve ser pra recarregar sozinho, uma coisa assim. Mas todas essas coisas aqui, mano, você viu que essa daqui, mano, as sombras aqui, tá vendo? A sombra dá uma mudada pra caraca no jogo. E você vê naquele vídeo que eu falei lá no começo, lembra? Aquele vídeo que eu deixei lá no começo. Beleza, você viu naquele vídeo lá no começo, mano, você vai ter que, você vai tirar todas as texturas do Roblox, mano. Você pode ver que eu tirei todas as texturas, eu só não tirei o céu, mano. Se você quiser tirar o céu, você pode tirar, mano, porque, tipo, se você tirar o céu, fica todo preto e fica muito estranho. Pode ver ali que eu tô com pouco FPS, tô com quase 30 e eu tô gravando minha tela ainda, mano. Outra coisa que eu recomendo pra você tirar o lag do Roblox é fazer isso aqui. Mas calma aí que eu vou mudar o modo de gravação aqui e vou mostrar pra você. Beleza, eu mudei o modo de gravação, agora vocês podem ver que tá até mostrando a barra do Windows ali embaixo. Eu vou deixar o FPS ali, mano. É que o FPS não fica parado, fica ali se movimentando. Uma coisa que eu recomendo você fazer, mano, é você diminuir a tela, mano. Deixar a tela pequenininha assim, mano, que o FPS aumenta pra caraca, doido lá. Tá menos lagado do que tava antes. Aí se eu jogar com a tela pequena assim, você consegue jogar bem de boa, sei lá, mano. Consegue matar os caras assim, dar outro tiro na cabeça. É porque não tem ninguém aqui, mano. E daquelas coisas, sabe essas coisas aqui que você desativa, mano? Sabe quando você mata um cara ou você tá jogando que... Tipo, você dá um tiro no cara e o cara faz alguma animação, mano. É isso aqui, ó. Aqui o effect, mano. Tem até esses negocinho aqui que eu nem desativei, até esqueci, mano. Aqui o effect. Se você deixar desativado, a pessoa vai morrer normal. Não vai fazer nenhuma daquelas animações, beleza? Então, galera, o vídeo ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Entra no meu grupo do Discord, mano, que eu tô mostrando aqui agora. Tá vendo? Tá aí na tela aí. Tá na descrição. Meu grupo do Discord, meu grupo do Roblox. Perfil. Então, galera, o vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, fala nóis. Tamo junto aí. Tchau.